Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Sistema Sonrader Estúdio, o Arquishow Dizem que eu ando bem melhor depois que eu terminei Todo mundo consegue enxergar quanto que eu melhorei Engraçado virei, dispensando que eu te superei E mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se não tivesse ido, eu não iria me resolver Tava confortável, né? E ninguém aprende assim Aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse juro que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse juro que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim de novo Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo Todo mundo menos você E de quem aprende assim, aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu porque você não tá vendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim de novo Todo mundo, 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 todo Amém